Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar, me fala Pra que chorar, então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero, então Acalma o seu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem sem Saluda Então despreocupa E vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar, me fala Pra que chorar, então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir E pra que o desespero, então Acalma o seu coração Respira e tranquiliza tua alma E você está seguro em minhas mãos E então despreocupa O barco balança e não afunda E então despreocupa A tempestade não vem sem essa luta E então despreocupa E vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer E vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar E despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa 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 É só você Confiar em mim Despreocupa 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 Obrigado.